Tudo é pra Ti, Jesus Tudo é pra Ti, Jesus Toda honra, toda glória seja dada a Ti Ao Deus tão glorioso, Jesus Aleluia, boa noite, querido Você está pronto, você está com expectativa Então aqueça, sintonize o seu coração Porque essa é a noite que fez o Senhor E nessa noite nós nos alegramos dEle Ele é a nossa força, a nossa justiça Aleluia, aleluia Te adoramos, Jesus Te adoramos, Jesus Te adoramos, Jesus Oh, glorioso, poderoso Aleluia, aleluia Vamos exaltar a esse Deus poderoso Aleluia, aleluia Ele é a própria luz E as terras vão frutos E é porque eu sou a voz Depois que eu sou a voz Tua grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos ao te ver O quão grande é o meu Deus Hoje em ações Ele é E o tempo está em Suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Desse formam em um Filho, Espírito e Pai O porteiro e o leão O porteiro e o leão Com grande, oh meu Deus, cantarei com grande, oh meu Deus, que todos ouvirem, com grande, oh meu Deus. Vamos dizer que ela é grande. Com grande, oh meu Deus, cantarei com grande, oh meu Deus, que todos ouvirem, com grande, oh meu Deus. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno do louvor, eu cantarei com grande, oh meu Deus. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande, oh meu Deus. O quão grande é o meu Deus. Ele é muito grande. É o meu Deus. Quão grande, quão grande, é o meu Deus. Quão grande, é o meu Deus. Quão grande, é o meu Deus. Quão grande, quão grande, é o meu Deus. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno do louvor. Só ele. Quão grande, eu cantarei com grande, eu cantarei com grande, oh meu Deus. Sobre todo o nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande, eu cantarei com grande, oh meu Deus. Adoramos a esse Deus tão grande, a esse Deus tão poderoso. Adoramos, exaltamos, aquele que faz todas as coisas. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a ti, adoro a ti. Abre porta, supera milagres. São todo o caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres. Ao todo o caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, curando corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, curando corações. Adoro a ti, curando corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, curando corações. Estás aqui, curando corações. Adoro a ti, curando corações. Adoro a ti, curando corações. Luz na escuridão. Luz na escuridão. Luz na escuridão. Este é quem tu és. Ele abriu. Abre portas, altera milagres. Ao todo o caminho. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, altera milagres. Ao todo o caminho. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas. Restaura o caído. És a resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas. Restaura o caído. És a resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas. Restaura o caído. És a resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas. Restaura o caído. És a resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas. Abre portas, altera milagres. Ao todo o caminho. Luz na escuridão. Esse é quem tu és. Abre portas, altera milagres. Restaura o caído. 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 Ele, Ele, Ele Aleluia! Aleluia! Você pode sentar um momento Nós vamos aos nossos avisos agora Olá! Nosso mês de agosto está rico em programações especiais e inaugurações Fique atento à nossa agenda para não perder nada Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não E a gente começou a buscar e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa E a partir daquela conferência de 99 explodiu um mundo de possibilidades Um mundo ainda não alcançado Foi ali onde tudo começou Onde os nossos primeiros missionários começaram a sair Surge a oportunidade de irmos à Bolívia E na nossa cabeça era uma coisa assim, né, muito, muito grande A gente nunca tinha saído do país Essa passagem de João 3,16 Eu comecei a ver diferente Que Deus amou o Brasil também Mas era parte da verdade Deus amou o mundo Olá, você que tem entre 30 e 60 anos E tem estado civil diferente de casado No próximo sábado, 29 de agosto Vamos ter uma programação muito especial e em dose dupla Vamos receber dois tempos de uma palavra específica para você Que é o Pleno E faz parte da nossa igreja Ou gostaria de nos visitar Neste sábado, você conhecerá também A nova liderança do nosso Ministério Plenos E mais algumas surpresas preparadas especialmente para você Que está livre para as coisas do Senhor Então não esqueça de se inscrever e garantir a sua vaga Sábado, 29 de agosto, às 20 horas Atenção, esta programação não terá edição online Somente presencial Em todos os nossos cultos do mês de agosto Estamos tendo cantina temática Com comitinhas típicas de vários países E hoje nossa cantina estará prestigiando Portugal Com deliciosas sardinhas e bolinhos de bacalhau De dar água na boca Passe na nossa cantina e garanta a sua comidinha Para levar para casa ou comer aqui Nossas cantinas especiais acontecem antes e depois De cada um de nossos cultos deste mês As nações estão pertinho de nós nestes dias Não vamos permitir que esta visão se apague Aleluia Boa noite irmãos Essa igreja é um sucesso Glória Muitas programações Eu tenho a expectativa de quando liberar os cultos normalmente Acho que vai ter que ter um cio culto aqui Que não vai caber a gente não Aleluia Glória a Deus Nós vamos mudar um pouquinho a ordem do culto hoje Vamos fazer o nosso ofertório agora Para deixar o ministro dessa noite fluir à vontade Até meia noite, uma hora da manhã Glória a Jesus Queria que você já fosse se preparando para os seus dízimos e ofertas E nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis no capítulo 14 O verso 18 Gênesis 14, 18 Diz assim Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho Era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou ele a Abraão e disse Bendito seja Abraão Pelo Deus Altíssimo Que possui o céu e a terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus adversários nas tuas mãos E de tudo Lhe deu Abraão O dízimo Irmãos, o contexto da época Do texto aqui É que Abraão voltava de uma batalha E venceu essa batalha contra um grupo de reis Trouxe os dispôndios dessa batalha E então Melquisedeque, o rei de Salém O rei de paz Se aproxima como um sacerdote de Deus Abençoa Abraão E diz que foi Deus que deu a vitória a ele Em reconhecimento a isso Abraão deu o dízimo a Melquisedeque E lá em Hebreus no capítulo 7 Ele vem falando também a respeito dessa passagem E ele diz que Melquisedeque representava Ou era uma tipificação de Jesus Cristo O rei de paz Aquele a qual Abraão deu o seu dízimo Amém irmãos? O que eu quero chamar a atenção a vocês essa noite É que Abraão reconheceu Que a força que veio para que ele vencesse as batalhas A vitória nas suas batalhas Era Deus que provinha para ele E a provisão que ele tinha também era Deus Tanto que em seguida Se nós formos ler o verso 21 Diz que o rei de Sodoma chegou até Abraão E disse, olha, você pode ficar com tudo Que você, os dispósitos de guerra Só me dá as pessoas E ele diz, não, leva tudo Porque eu não quero um cadarço de amarrar sandália sequer Para não dizer que foi o Deus de Sodoma Que enriqueceu Abraão Mas para que todos saibam Que é o meu Deus que me enriquece É ele que me prospera É ele que me sustenta E ele que me faz vencer Amém irmão? Gostaria que você ficasse de pé E sobre essa palavra Você lançasse o seu dízimo A sua oferta Como reconhecimento Que é o teu Deus Que te faz prosperar Amém? Com alegria eu entrego E oferta ao Senhor Deus a semente é o que semeia E pão para alimento Com alegria eu entrego E oferta ao Senhor Deus a semente é o que semeia E pão para alimento Sementes de amor De fé e poder Sementes que fazem milagres acontecer Eu vejo a chuva Pegando minhas sementes É o sobrenatural de Deus Chegando de repente Aleluia Pode honrar junto comigo Pai, te agradecemos Pela oportunidade que tivemos De servir ao Senhor Com nossos dízimos E oferta Eu declaro sobre a nossa vida A prosperidade A bênção do Senhor Que enriquece E não acrescenta dores Em nome de Jesus Amém, meu irmão? Pode sentar Pastor Aleluia Glória a Deus Boa noite, querido Graça e paz Então, estamos aqui Numa noite especial Recebendo uma visita muito especial E eu queria que você Não permitisse que nada Roubasse aquilo que você tem Para receber nessa noite Amém? Então É muito importante Quando a gente vai receber Um ministro Alguém que a gente Não tem o hábito De receber na igreja Que a gente esteja Com a sintonia certa Afinal de contas Essa igreja é bem ensinada Sobre os cinco dons ministeriais E as características De cada um desses dons Então é muito importante Que a gente sempre esteja Voltado e ligado Para aquilo que está À disposição Para nós receber Então Essa noite Nós estamos recebendo O apóstolo Sérgio Pessoa Que ele Está à frente De uma igreja Em Jundiaí Mas ele tem Esse chamado Sobre a vida dele E nós entendemos Que quando O chamado do apóstolo Se manifesta Nós vamos receber Algo da visão Nós vamos receber Algo de direção Amém? E que o apóstolo Também passeia um pouco Então Fica pronto Para aquilo que tem Do Senhor Para a sua vida Eu quero convidar As pessoas Que porventura Estejam lá atrás Que eram Da fila de espera Se quiser Passar para os assentos Aqui da frente O nosso horário Já está liberado Amém? Quem se inscreveu E chegou Chegou Amém? E para que a gente Esteja aqui Usufruindo o máximo possível Daquilo que Deus tem Para a nossa vida Vamos vir aqui à frente Eu vou ficar aqui em cima Para orar por ele Por motivos óbvios Não precisa subir tudo Não Fica Glória a Deus Amém Você pode estender As suas mãos para cá Pai, obrigado Senhor Nós te damos graça Nós te louvamos Porque Senhor Reconhecemos como um presente A vida do apóstolo Sérgio Pessoa Nessa igreja Entendemos que o Senhor Promove conexões divinas O Senhor é aquele Que marca encontros Onde nós possamos Avançar e receber Daquilo que o Senhor Tem para a nossa vida Eu creio em nome de Jesus Como o apóstolo Sérgio Pessoa Nessa noite Como uma poderosa Ferramenta na tua mão Para num tempo Como esse Senhor Trazer mais ainda Reforçar a tua visão A tua base Nas nossas vidas E através da vida dele Pai Eu creio que ele Não só vai receber Da nossa honra Da nossa atenção Como também Da unção Que está sobre essa igreja Mas nós também Colocamos a nossa honra Para receber Daquilo que o Senhor Depositou na vida dele Eu creio em nome de Jesus Em uma conexão Como essa Trazendo bênção Para os dois lados E abençoando Dos dois lados Eu creio em nome de Jesus Numa noite gloriosa Onde o teu Espírito Santo Mais uma vez Será soberano Nesse lugar Nós reconhecemos O chamado E a unção Reconhecemos Os dons E estamos Prontos a receber Daquilo que o Senhor Desejar nos transmitir Essa noite Através da vida Desse homem de Deus Que tem provado Através dos seus frutos Que é escolhido De ti Para abençoar A vida de muitas pessoas Obrigado por esse privilégio Por essa noite E pela vida Desse homem de Deus Na autoridade do nome De Jesus Amém Glória a Deus Você pode dar uma salva de palmas Glória a Deus Fica livre Aplausos 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 Aleluia Obrigado minha querida A graça e a paz amém amados Quantos estão felizes Por estar na casa de Deus Estou feliz demais por estar aqui Era pra gente ter vindo Ano passado aqui né Misericórdia Aleluia Deus é bom demais Mas ano que vem a gente está junto Louvado seja Deus Eu quero agradecer a Deus o presente E o privilégio de vir aqui Conhecer vocês Rever algumas pessoas maravilhosas Que conheci Meu pastor Alex também Fazia um bom tempo Quase que eu me emocionei Quando eu lhe vi Lágrimas que iriam rolar Te amo meu querido O pastor Calchand E a primeira dama A gente esteve juntos nos Estados Unidos Foi muito bom né Um tempo maravilhoso Obrigado por esse privilégio De ministrar na vossa igreja Acompanha comigo também O pastor Luciano Fica em pé meu querido Ele era lá de Recife E agora está lá com o pastor Márcio Bernardino Obrigado meu pastor Ele está me ajudando muito aqui no Rio Me levando para todos os lados Esse livro maravilhoso Que Deus me deu a oportunidade de escrever Se você ainda não tem Pode adquirir lá atrás Eu falo sobre Filipenses 419 Ele é bem inspirador No sentido de que Para entender a bênção de Deus Você tem que entender primeiro quem é Deus Eu tive a oportunidade de Estar em Chicago Quando eu ouvi o irmão Kenneth Coppola dizendo que Quando o doutor Bill Insta Apresentou ele Disse assim Vamos receber um homem Que acabou de dar o 32º avião E aí Ele subiu e disse Louvado seja Deus Eu não sou rico pelo dinheiro que eu tenho Eu sou rico pela fé que eu tenho Eu era tão pobre Mas tão pobre Que a pobreza chegou para mim e disse Nem diga que você é pobre Para não me envergonhar E aí ele disse Eu ouvi um irmão chamado Reagan E esse homem ensinou que eu posso ter o que eu falo Eu peguei Filipenses 419 E comecei a falar E de nove a onze horas por dia Eu declarava que meu Deus Ia suprir cada uma das minhas necessidades E isso de fato aconteceu Hoje eu tenho todas as necessidades supridas E aquilo me chamou a atenção E eu comecei a estudar Muito mesmo Até que Deus me deu Dentro de um versículo Tanto que todo livro é apenas um versículo base Que é Filipenses 419 Cada capítulo está relacionado A uma parte do versículo Meu Deus Então eu tenho um capítulo Só falando sobre Deus A importância de Deus Porque Deus deve ser adorado Há de suprir Que é a garantia que Deus vai suprir Depois cada uma das vossas necessidades Eu tenho um O senhor tem outro A senhora tem outro Cada um de nós temos uma necessidade E não é porque Deus suprir a minha Que vai faltar a sua Pelo contrário E aí ele diz Em Cristo Em Cristo Que Cristo não é só uma pessoa Cristo é o lugar Quando as coisas estão colocadas Nós mesmos estamos em Cristo Segundo a sua riqueza da glória Há dois tipos de riqueza de Deus A riqueza da graça E a riqueza da glória Muitos dos crentes conhecem apenas A riqueza da glória Da graça, perdão Eu sou rico da graça de Deus Mas existe também a riqueza da glória Que Deus usa ela Para suprir cada uma das suas necessidades Amém? Então o livro estará lá na livraria Se você quiser adquirir No final eu posso Dar um autógrafo E daqui a alguns anos Vai valer alguns milhões Aleluia Deus é bom demais Amém? Vamos abrir nossas Bíblias Em Atos Capítulo de número 3 Verso de número 16 Hoje eu vou falar sobre fé no nome Vamos dizer de novo Fé no nome Nós fomos chamados pelo Espírito Santo Para viver uma vida da fé O justo vai viver pela fé A única maneira de agradar a Deus É pela fé Nós vamos mudar essa situação pela fé E a minha pergunta é Como está a sua fé? Né? Pessoas estão fazendo exame aí Para ver se o Covid Testa positivo ou negativo E se fosse fazer um teste de sua fé Como é que estaria? Positivo ou negativo? Né? Como é que está a nossa fé? Ah, minha fé está abalada, pastor Minha fé está sem sentido hoje Minha fé está pouca Nós precisamos entender Que eu vou viver pela fé Então se eu vou viver pela fé Eu tenho que alimentar a minha fé Eu tenho que me encher da fé Eu tenho que ouvir fé Eu tenho que estar ouvindo fé Mais do que nunca nesse período Porque fé vem pelo ouvir a palavra E aí nós precisamos entender Que as duas coisas vão operar De formas semelhantes Diga comigo Medo E fé Estes dois elementos tão importantes Eles têm Medo Tem uma voz Vem por uma voz Fé Vem por uma voz Vem pelo ouvir O medo te dá uma imagem A fé te dá uma imagem O medo te dá uma confissão A fé também te dá uma confissão O medo te dá a possessão Daquilo que você está tendo E a fé vai te dar a possessão Daquilo que você está crendo A questão é O que eu estou ouvindo Porque se eu não tenho fé Então eu não estou ouvindo sobre fé E nós precisamos entender Que além de viver pela fé Nós temos que entender Que é a única maneira Que agrada a Deus Você pode cantar De ficar roxo Você pode jejuar De ficar amarelo Mas só funciona Se for pela fé Você pode passar o dia Todo orando Mas só funciona Se for pela fé E fé é a prova Fé é a certeza Fé é a evidência Fé é a garantia Fé é celebrar Sem ver Sem sentir Sem tocar Fé é acreditar Que Deus não pode mentir Fé vai fazer Os céus se abrirem Para você Fé vai produzir O milagre Que você precisa Mas nós precisamos Entender Que a fé Precisa estar em algo E a fé Vem desse algo Que a fé Vem pela palavra E a fé Precisa estar em um nome Nós temos um nome E o nome de Jesus É acima de todo nome O nome de Jesus Causa medo no inferno O nome de Jesus Abre as portas do céu É pelo nome Que Deus te abençoa É pelo nome Que Deus envia o Espírito É pelo nome Que você ora É pelo nome Que Deus te dá Resposta de oração Nós temos um nome Que está acima De todos os nomes Que câncer Não bate esse nome Aides Não bate esse nome Coronavírus Não bate esse nome Diabetes Não bate esse nome Depressão Não bate esse nome Opressão Não bate esse nome Exucaveiro Não bate esse nome Espiritismo Não bate esse nome Magia negra Não bate esse nome Não existe No céu Na terra Debaixo da terra Um nome Que se compare Ao nome poderoso De Jesus Que foi dado Para mim Para você O que você está fazendo Com esse nome Comece a liberar Esse nome Quando vier uma dor Ordena em nome De Jesus Quando vier um medo Ordena em nome De Jesus Use esse nome O diabo tem medo Quando esse nome É pronunciado Com fé Todas as vezes Que o nome Foi pronunciado Milagre aconteceu Todas as vezes Que nós liberamos Fé no nome Milagres acontecem A Bíblia diz Que salvação Está no nome Cura Está no nome Libertação Está no nome Curas Milagres Sinais E prodígio Tudo isso Está dentro do nome Olha que coisa interessante Jesus disse Ele disse que Você vai pedir ao Pai Em meu nome E ele vai conceder a você Em meu nome E é por isso Que esse versículo 16 do capítulo 3 De Atos Ele é tão chave Para nós hoje Muita coisa Será destravada Hoje à noite Muitos milagres Vão acontecer Deus vai fazer Maravilhas Na sua vida Eu creio No avalanche De milagres Chegando De maneira Sobrenatural Nós estamos Crendo Para um rompimento E avanço Para coisas Ser destravada Gente É maravilhoso Nós entendermos Que temos um nome Que o diabo Estremece Que o inferno Estremece Nós não podemos Parar de falar Nesse nome Porque foi o nome Que nos salvou Aleluia Que nome Poderoso Nós temos Eu vim A 160 quilômetros Meu carro rodou E começou a rodar Na pista Eu livrei Um pedaço De um galho Que estava na pista E quando voltei O carro descontrolou O vovô Começou a rodar 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 E com toda habilidade Que eu tinha De rubir o barriquelo Não deu jeito Mas meu irmão Minha esposa Disse Jesus O carro parou O carro parou Eu não freiei Simplesmente Eu tenho certeza Que teve uma mão Que chegou E segurou Aquele carro É o nome Que opera milagres É o nome Que opera maravilhas É o nome Que fez com que O inglês Estivesse de lado De um morimbundo O cara morrendo O câncer Comendo ele E alguém começou Jesus 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 O poder veio Ressuscitou aquele homem Em toda história Da igreja O diabo Quis parar O nome Mas não vai parar Porque nós estamos aqui Para dizer Que o nome Está ainda Acima de todo nome E você precisa Liberar sua fé Nesse nome Então Pedro e João Eles estavam indo Para o templo A hora da oração E com certeza Eles estavam falando Sobre Jesus Que andou com eles Jesus que esteve Entre eles Quantos milagres Jesus operou E o que Jesus fez E de repente Alguém diz Ei Entendeu um trocado Aí E aí Pedro Pedro olha para ele E diz Grande oportunidade As coisas Só vão começar Quando você Decidir agir A Bíblia não diz Que Pedro sentiu Um arrepio A Bíblia não diz Que ele veio Uma unção especial Ele olhou e disse Eu não tenho prata Nem ouro Mas eu tenho algo Você tem que saber Que tem isso Que isso pertence a você Que isso é seu E se é seu Você não tem que sentir Para usar E aí ele disse Em nome de Jesus Cristo Levanta e anda Ele estava tão convicto Desse nome Que o paralito Ficou esperando Receber alguma coisa Ele pega pela mão E puxa aquele paralito E a Bíblia diz Que o paralito Se levanta E entra na igreja Saltando Dançando E louvando E as pessoas Começam a dizer Uau o que é aquilo E uau Que coisa é essa Que maravilha é essa Foi Pedro Foi João E ele disse Por que vocês estão Olhando assim para nós Aquele Jesus Que vocês mataram Ele ressuscitou E esta é a evidência Esta é a prova Aquele Jesus Está vivo Se ele não estivesse vivo Esse homem Não estaria andando E o versículo 16 Diz assim Pela fé Em o nome De Jesus Eu amo isso Pela fé Em o nome De Jesus É que esse Mesmo nome Diga nome Veja A fé Em o nome Fez com que Esse mesmo nome É o nome Que opera milagres Não é a mão Do pregador Não é a entonação Do pregador Não é a eloquência Do pregador É o nome É o nome E você tem que Crer nesse nome Porque se não Crer nesse nome Não haverá rompimento O inferno O inferno Obedece a esse nome Os anjos Obedecem a esse nome Os arcanjos Obedecem a esse nome Os querubins Obedecem a esse nome O céu Respeita a esse nome Deus ouve a esse nome Quando esse nome É pronunciado com fé Deus para para ouvir O que é que você vai dizer Aliás Quando você tem fé No nome E ora em nome de Jesus O céu A terra E o inferno Param Para ouvir O que é que você vai dizer Talvez você não tenha noção De que quando você diz Em nome de Jesus É engraçado que Os anjos Os arcanjos Os querubins Estão tudo preparados Para a ordem de comando O inferno está preparado Para recuar E aí o crente diz Oh meu Deus O que é que eu faço Use o nome Use esse nome Mande essa dor de cabeça Embora Mande essa depressão Embora Mande essa dívida Desarraigada A sua casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Duas e meia da manhã Eu estava dormindo E você sabe Que para Deus Falar com você Você não precisa Estar dormindo Ou acordado E o Espírito Santo Diz para mim Levante-se Desça Vá lá embaixo E eu disse Por que duas horas da manhã Aí de repente Meu menino bateu na porta Pai, pai, pai Vem aqui Que tem uma mulher Endemoniada lá embaixo E o Espírito Santo Diz Desça Eu te dei autoridade Acordei Meio assim Desci Assim que eu cheguei Ela correu Eu disse Em nome de Jesus Ela caiu O demônio disse Eu vim pegar ela Eu vou segurar ela Eu não vou largar ela Eu disse Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu disse Uau, que coisa linda Toda vez que eu dizia Em nome de Jesus Ela dava um pulo Eu digo Uau Que coisa maravilhosa O nome Aquela jovem foi liberta Está fazendo rema Que coisa linda Assim, cheia da palavra Cheia do Espírito Santo Nenhum nome Poderia Se eu dissesse Paulo Pedro Diabo ia rir Se eu dissesse Em nome do lance de Paulo Ele ia rir Mas tem um nome Que está acima de todo nome E aí ele disse Foi a fé no nome Que fez o nome Fortalecer esse homem A quem vê Desenconheceis E olha que coisa impressionante Ele vai dizer aqui pra nós Sim A fé que vem por meio de Jesus Você sabe que Jesus é a palavra É a fé que vem por meio dele Presta atenção Que deu a este Diga comigo Deu a este Esta Perfeita Saúde Diga comigo Em nome de Jesus Eu tenho Perfeita saúde Mais uma vez Em nome de Jesus Eu tenho Perfeita saúde Vai confessando Em nome de Jesus Eu tenho Perfeita saúde Não tenha medo de exame Não tenha medo de resultado de exame Comece a falar Em nome de Jesus Eu tenho perfeita saúde Em nome de Jesus Eu tenho perfeita saúde Em nome de Jesus Eu tenho perfeita saúde O espírito da vida Que ressuscitou Jesus Vai alinhar Seu sangue Suas taxas Serão alinhadas Todas essas coisas Todas essas coisas são boas Mas elas não definem a nossa vida Quem deve definir sua vida É o que Deus diz em sua palavra E nos últimos dias Está escrito Vai haver diferença Nós vamos ver um povo Que diz que conhece Deus Mas medroso Covarde E nós vamos ver um povo ousado Porque está escrito Porque está escrito O povo que conhece o seu Deus Será forte E ativo E fará proezas Aleluia Então nós precisamos ter Essa conexão Do entendimento Que a Bíblia tem Mateus 28, 18 e 19 Abre lá por favor É a declaração de Jesus Sobre o poder que ele tem E a autoridade que ele tem Autoridade é Fazer O pensamento E uma ordem De uma autoridade Eles devem ser obedecidos Uma autoridade Você vem no seu carro E a autoridade Faz assim Encosta E você diz O carro é meu Encosta se eu quiser Você não pode Autoridade Você tem que parar A autoridade A ordem dela O pensamento dela Devem ser obedecidos Isso é o que significa Autoridade Aí a autoridade Sai do carro Você nem conhece O policial Mas você tem que sair E ele diz Me dê seus documentos E aí você tem que dar Para qualquer outra pessoa Você não faria aquilo Se alguém dissesse assim E eu dissesse Para o carro Para que eu vou parar Eu não tenho que lhe obedecer Mas uma autoridade Jesus disse É me dado Toda a autoridade Toda Não ficou nada Agora Se nós estudarmos A autoridade Percebemos que o homem Tinha uma autoridade Que Deus deu a ele Mas o homem Não tinha toda a autoridade A autoridade de Deus Ainda prevaleceria A autoridade Que o diabo tinha Não era a de Deus Era a que Deus Tinha dado o homem Então o diabo Tinha autoridade Até a esfera De ação Que o homem tinha É por isso Que quando Jesus Chegou na terra Ele tinha autoridade Sobre os demônios Porque ele vinha Com a autoridade De Deus Vocês estão comigo? E aí ele chamou Os discípulos E deu autoridade Os discípulos Por sua vez Quando foram Os demônios Obedeceram a ele Eles voltaram Com alegria E olha Jesus já tinha Dado a eles Toda a autoridade Sobre todo o poder Do inimigo Mesmo ainda Sem ter morrido E sem ter ressustado E o diabo Tendo uma autoridade Que era A autoridade legal Que o homem Deu para ele Por isso que ele diz Toda esta autoridade Foi me dada Mas ao ressuscitar Jesus disse Eu estou com toda agora Vê se você pega O diabo Com a autoridade Do homem Jesus já deu ao homem A autoridade Sobre todo o poder Do inimigo Mas na ressurreição Jesus já agora Estava com toda a autoridade E agora ele pegou Toda aquela autoridade E disse Vai no meu nome Aleluia Vai no nome de Jesus E aí Quando a igreja de Atos Explodiu Ela explodiu Na revelação De que o nome Faria os mesmos milagres Que Jesus fez Quando esteve Fisicamente entre eles E aí A Bíblia diz Que o Sinedro Entrou em desespero E a Bíblia diz Que ele diz Eu proíbo vocês De falarem E de ensinarem A esse nome Vocês não podem Falar nesse nome Por quê? Porque o nome Tem o mesmo poder Que a pessoa Qual é a questão agora? Se o nome Não perder Uma grama de poder Nenhuma grama De autoridade O que foi perdido Foi a fé no nome Então as pessoas Colocaram fé no pregador Fé no mover Mas eles entenderam Que o mover Era por causa do nome E foi esse nome Que arrasou o inferno Porque Neste nome Deus depositou Todo o seu poder E toda a sua autoridade E ele pegou o nome E exaltou Sobre todo o nome Quando nós pensamos Exaltou sobre todo o nome Nós pensamos Câncer, doença, depressão Presta atenção Jeová Jire Já estava Sobre todo tipo de doença O nome dele Jeová Nisi Já estava Sobre todo o nome De escassez O nome já estava acima Então Está aqui o nome Jeová Nisi Toda necessidade Está abaixo do nome Está aqui o nome Jeová Rafa Toda doença Está abaixo do nome Está aqui o Jeová de Siliqueno Toda injustiça e culpa Já estava debaixo do nome Alguém que cria Nesse nome Recebia Só que era particionado O que foi que aconteceu Com Jesus Deus o exaltou E colocou o nome dele Acima de todos Esses nomes Pegou esse nome Nome e disse Tome Vá nele Aleluia Aleluia Por isso Que agora Você tem que meditar No poder desse nome Pensar no poder desse nome Porque nós temos que entender Que este nome É o que me dá acesso A dizer assim Pai Em nome de Jesus Quando eu digo isso Em nome de Jesus Deus diz Fala E você diz Pai Em nome de Jesus Eu te agradeço Pela minha cura E Deus diz Ok Em nome de Jesus Recebe Porque Deus concede Em nome de Jesus O Espírito Santo Jesus disse O Pai vai enviar Em meu nome Depois ele diz Vocês vão receber A remissão de pecados Em meu nome A igreja está fundamentada No meu nome E por isso As portas do inferno Não prevalecem Contra a minha igreja Quando Pedro Ou Paulo Perdão Foi matar Os irmãos da igreja Jesus aparece e diz Porque você me persegue Agora nós precisamos Injetar fé nesse nome Porque se você tem um nome Que está acima de todos os nomes Não precisa agora Entender tudo Só precisa crer no nome E aí ele disse Vá, pregue em meu nome Expulsa os demônios Em meu nome Cura os enfermos Em meu nome Seja cheio do Espírito Santo Em meu nome Fale em outras línguas No meu nome O Espírito Santo Será derramado Em meu nome O Espírito Santo Vai falar Qual é o meu nome O poder do meu nome Quem eu sou Se você entende Quem ele é Você automaticamente Vai entender A abrangência Do nome dele Aleluia Então O que o diabo Tem colocado em nós Durante o tempo Que a igreja Perdeu a identidade Desse nome Nós temos que pregar Tudo que diz respeito As boas novas Mas tudo tem que estar Linkado com o nome Porque cura Vem pelo nome Salvação Vem pelo nome Está escrito Em Atos 4.12 Debaixo do céu Não existe Nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual Sejamos salvos A certeza Da nossa salvação Está No nome Quando meu filho Morreu no meu braço Não tinha outra coisa A fazer A não ser Usar o nome E funcionou Aleluia Louvado seja o nome E nós precisamos entender Que vamos destravar O mundo espiritual Entendendo a autoridade Do nome O céu, a terra E o inferno Param para ouvir O que você vai dizer Quando você diz Em nome de Jesus O céu, a terra E o inferno Param e espera Seu comando Jesus disse O que você ligar Na terra No meu nome Será ligado No céu E o que você Desligar na terra Será desligado No céu Que coisa nós temos Que poder nós temos Que autoridade nós temos Mas o problema vem E a gente fala Ai meu Deus Ai meu Deus E agora O que é que eu faço Oh Senhor Aleluia Pastor O senhor pode orar por mim Pastor Aquela oração forte Qual é a oração forte A oração forte Está baseada No entendimento forte Que você tem Do nome Ele disse Até agora O reino de Deus É tomado por esforço E os que se esforçam Eles Violentos Tomam Como que por um assalto Olha que coisa interessante O reino de Deus É tomar a força E os violentos Tomam por assalto Se você entender Fé É uma força espiritual Como Que força é essa É a força da fé E a força da fé É alimentado Pela alegria do Senhor Que por sua vez É alimentado Pelo conhecimento Que você tem Que aquele que prometeu Ele há de cumprir Que o que ele falou Ele fará Consciente disso Você começa a rir Porque sabe Que Deus Não é homem Para quem minta Nem filho de homem Para quem se arrependa E que se ele prometeu Ele vai fazer Você começa a rir E a alegria do Senhor Começa a fortalecer A sua força E pela fé No nome O nome fortalece A qualquer coisa Que você esteja precisando Uau Meu Deus Vamos ver algumas coisas Que Deus vai fazer Hoje à noite aqui Diga Perfeita saúde no nome Perfeita saúde Filipenses 2 9 a 11 Rapidinho Abre lá Filipenses capítulo 2 Versículo 9 a 11 Pelo que Deus O exaltou Soberanamente Deus o exaltou Soberanamente E lhe deu Aleluia E lhe deu E lhe deu Deu Foi dado Para ele O que foi dado Para ele O nome Que está Acima de Todo o nome Para que Ao nome De Jesus Se dobre Todo o joelho Nos céus Na terra Debaixo da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Diga Jesus Cristo É Senhor Olha Atos capítulo 4 Versículo 30 Por favor Atos capítulo 4 Versículo 30 Deixe-me dar as bases Pelas quais Eu já falei Mas eu quero que você veja Enquanto estendes a mão Para fazer curas Sinais E prodígios Por intermédio Aleluia Do seu santo servo Jesus Presta atenção nisso Enquanto estendes a mão Para fazer curas Sinais E prodígios Você lembra Que Jesus disse Vai no meu nome E impõe tuas mãos Quando você estende as mãos Curas Sinais E prodígios Vão acontecer Por intermédio Do nome Não é Por intermédio Na mão É por intermédio Do nome Quem impõe as mãos Tem que crer Que quando ele impor As mãos O nome vai funcionar Quem está recebendo Tem que crer Que quando aquela Imposição de mãos Vem Milagres Vai acontecer Mas não tem que crer Na mão do pregador Tem que crer No nome Que o pregador Está indo Olha que coisa maravilhosa Aleluia Tendo eles orado Tremeu o lugar No capítulo 4 No versículo 17 No versículo 18 Olha o que é que aconteceu aqui Mas para que não Eu vou ler o 16 Que faremos com estes homens O que é que vamos fazer Com a igreja Verbo da vida De campo grande Porque os milagres Vão começar a acontecer No trabalho Na rua Na fila de ônibus Aonde você estiver E olha só Pois na verdade É manifesto A todos os habitantes De campo grande Que um sinal notório Foi feito por eles E não podemos negar Vai chegar uma hora Que eles vão ter que se curvar E saber que o seu Deus É Deus Olha que coisa Impressionante Ele diz Nós não podemos negar Não tem como negar isso Até quem é contra Sabe que você está Andando certo Mas acontece uma coisa Ai meu Deus Ai meu Deus Qual o número do SUS Vamos ligar para o SUS Vamos correr para o médico Tem um ladrão ali Ai meu Deus E agora Senhor Senhor Me esconde Me esconde Debaixo do teu sangue Use o nome Use o nome O nome O nome lhe pertence É igual você Na frente de um carro Com a chave dele Dizendo Oh Deus Abre essa porta Abre essa porta E Deus dizendo Usa a chave Meu filho Usa a chave Aleluia Usa a chave E a chave É a sua autoridade Olha comigo O versículo 17 e 18 Presta atenção nisso Porque aqui é o segredo Mas para que não haja maior divulgação Entre o povo Ameacemos-los Para não mais falarem Nesse nome Olha a preocupação do diabo aqui A quem quer que seja Chamando-lhes Chamando-os Ordenaram-lhes Que absolutamente Não falassem Presta atenção nisso Nem ensinassem Em o nome De Jesus Esse sempre foi o medo do inferno Não fala no nome E nós não podemos Nos calar Essa máscara é um respeito Aos fracos Essa máscara é um respeito Aqueles que idealizaram a coisa Que a maioria deles Não tem Deus Isso não pode ser uma mordaça Vocês estão comigo? Isso é um respeito Que nós temos aos outros E não Me refiro Aos membros da igreja Porque eu creio que você é forte É um respeito lá fora Porque distanciamento Só aqui Eu vim dentro de um avião Imprensado Mais do que uma lata de sardinha Os supermercados Da tacavão Vale de um dia E aí não cabe ninguém De tanta gente E vocês sabem disso O diabo quer calar a igreja Mas nós não vamos nos calar Nós vamos oudar a crer Se alguém do seu lado Disser Ai meu Deus Que dor de cabeça Deixa eu ver se eu tenho um anador aqui Que anador você tem? O nome Nenhuma lei proibiu impor as mãos E quando na França Proibiram O teleosmo de impor as mãos Eu disse Não tem problema Eu vou orar E Deus vai fazer do mesmo jeito Porque pra o nome Não existe barreira Pra o nome Não existe distância Aleluia A irmã estava assistindo A minha live Simplesmente chegou na UTI Pra uma das amigas dela Que estava morrendo De covid E ela na porta da UTI Disse No mundo espiritual Não há distância A lei do espírito da vida Vivifica você aí Dois dias depois A mulher recebeu alta Perfeitamente curada Porque está escrito Que a lei do espírito da vida Que ressuscitou Jesus Vivifica seu corpo O mundo espiritual É regido por palavras Quando os anjos passaram E trouxeram milagre Para Daniel E a resposta para Daniel A resposta foi Nós viemos por causa Das suas palavras Quais eram as palavras De Daniel Obrigado pai Três vezes no dia Obrigado pai Obrigado pai Obrigado Ele dava graça Obrigado pai Obrigado pai Obrigado pai Enquanto ele falava Os anjos passavam E abrir um caminho No mundo espiritual Suas palavras Vão criar O caminho Para o anjo Da provisão E de cura Passar até você Como o pastor Diz Vai ter que fazer Cinco cultos Depois dessa Vamos crer Vamos crer Vamos crer Vamos crer Aleluia Mas como eles vão vir Quando você no trabalho Começar a operar milagres Quando você na escola Começar a operar milagres Quando você na rua Começar a operar milagres A igreja tem que fazer algo Veja Deus colocou o apóstolo Profeta, evangelista e mestre Para que? Para desempenhar o ministério dos santos A unção está com você Olhe para suas mãos E diga Deus pelas minhas mãos Não fale com fé Deus pelas minhas mãos Fará milagres extraordinários Eu libero a unção Que há na minha vida Eu libero a unção Que há na minha vida E quando eu colocar Essas mãos sobre os enfermos Eles serão curados Eu vou expulsar demônio Diga Eu vou expulsar demônio Eu vou curar os enfermos Eu vou ressuscitar os mortos Eu vou em nome de Jesus Aleluia Nós somos a igreja A igreja é imparável As portas do inferno Não prevalecem Contra a igreja do Senhor Nós temos o Espírito da vida Nós temos o Espírito de Deus Aleluia Oxarabacandalabas Hoje em dia Parece que a igreja Está igual o povo Ali naquele deserto E o gigante gritando Tem uma Tem uma Chegou um rapazinho Com queijo Eis de coalha do nordeste Cuscuz e carne de sol Carne de sol na nata Pastor Não é? Não é? Lá vem Davi E ele ouve o grito Tem uma Ele diz Quem? Quem está falando isso? Cala a boca menino Cala a boca O que? Ele está afrontando O exército de Deus vivo Olha a diferença É a visão Qual é a visão que você tem? Um homem ou uma mulher de fé Para o grito de Satanás Aquela situação fica gritando Até que alguém de fé se levanta e diz Ei! Eu vou contra ti No nome Eu vou contra ti No nome Esse não tem aliança Eu tenho aliança Ele não é aliançado Eu sou aliançado Eu estou com Deus Deus está comigo Ele entra nessa batalha Mil cai ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu Que coisa maravilhosa Uau! Eu vou contra ti no nome E depois o filho de Deus se levantou Se armou Pegou a espada Ele disse Você vem contra mim Com espada Com lança Mas eu Vou contra ti no nome Quem deu a vitória Davi Muita gente fala que é a pedra Que pedra? Que nada Foi o nome A pedra foi só o veículo Quem derrubou aquele gigante Foi o nome E eu acho lindo aquela cena Porque quando o gigante cai Ele sobe em cima do gigante Pega a espada do gigante Corta a cabeça do gigante Ele pega a cabeça do gigante Pega o escudo Pega a espada E a Bíblia diz Que ele vai para a tenda dele Se senta Coloca a cabeça do lado E fica esperando Daqui a pouco o rei disse Manda eu chamar o menino Ele se levanta Pega a cabeça Pega a espada Pega o escudo Vai até o rei E eu imagino essa cena E ele faz assim Está aqui a cabeça De quem te afrontava Você entende o que é isso? A cabeça está cortada Que Deus corta a cabeça Desse problema hoje Que você passou Será que dá para você ver a cabeça aqui? A cabeça dessa doença Jesus já cortou Há anos atrás E eu meditando naquilo Ele disse Foi isso que aconteceu espiritualmente Quando Jesus venceu Satanás Ele esmagou A cabeça da serpente Você lembra? E aí ele foi para a tumba dele Ficou lá três dias Esperando o pai chamar E quando o pai chamou Ele se levantou Pegou a cabeça Pegou as armas E Satanás Foi até o pai disse Aqui ó Quem te afrontava Acabou Acabou Não é à toa que o brado na cruz é Acabou Ele não bradou Meus filhos continuem Ele disse Acabou A cabeça desse problema Está cortada Pare de pensar nele Não dê sua cabeça Para o seu problema Porque esse problema Está com a cabeça cortada Dê sua cabeça Para pensar No que Deus fez por você Na autoridade que você tem Porque Deus É Deus de restituição E qualquer coisa Que você perdeu Nesse período Deus vai restituir Dobrado para você Deus falou para mim Esse é um ano de poção dobrada Uau E o diabo entrou em pavorosa O diabo está desesperado Porque quanto mais ele arrocha Mais eu cresço Mas meu entendimento abre De que agora Nós estamos com a cabeça do diabo na mão E com as armas E aí Jesus pegou as autoridades E deu para nós O que é que você vai fazer agora Você está com a arma Você está com o escudo E ele diz assim Embraça o escudo da fé E libere a espada Você faz isso falando Uau Porque qualquer problema Que você enfrente Ele já está com a cabeça cortada Diga isso para o seu vizinho Qualquer problema Que você enfrente Ele já está com a cabeça cortada Diga Não deixe esse problema Subir para a sua cabeça Porque sua cabeça É Cristo Olha isso João 14, 26 Presta atenção João 14, 26 Uau João 14, 26 João capítulo 14, verso de número 26 Diz assim Mas o Consolador O Espírito Santo A quem o Pai Enviará Em meu nome O Espírito Santo foi enviado Em o nome de Jesus Em Atos 4, 12 Diz que nenhum outro nome Há salvação Em João 16, 23 Olha o que a palavra de Deus Diz aqui para nós João capítulo 16, versículo 23 Naquele dia Nada me perguntareis Em verdade vos digo Se pedirdes alguma coisa ao Pai Ele Vulo Concederá Em meu nome João capítulo 14 Versículos 12 a 14 Diz assim Tenho ainda Muita coisa Que vos dizer Mas vós não podeis Suportar agora Porque nenhum deles Era nascido de novo Até então Mas agora você pode Suportar Porque você Nasceu de novo Quando vier o Espírito Santo Eu estou em João 16 16 né É João 14 Perdão João 14, 12 Agora sim Em verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará As obras que eu faço E fará maiores do que esta Porque eu vou para junto Do Pai E tudo quanto pedirdes Em meu nome Lembra O Pai vai conceder Em meu nome E agora nós vamos Pedir em um nome Eu sei que esse pedir aqui Ordenar Mas ele está dizendo Tudo que você ordenar Em meu nome E isso farei A fim de que o Pai Seja glorificado No Filho Se pedirdes Alguma coisa Em meu nome Eu o farei Vocês conseguem entender isso? Se você pede No meu nome Se você ordena No meu nome Eu faço aquilo Não é sua responsabilidade Fazer Sua responsabilidade É aprender a receber Porque você Ordena em meu nome Você pede em meu nome E eu faço Porque quando você Declara em nome De Jesus Este nome Tem dentro dele Poder operante De milagres E quando você Libera Fé nesse nome Ele entra em ação Para executar O que você ordenou Quando eles Lançaram a rede Jesus disse Lance do lado de cá Eles trabalharam a noite Toda lá Não apanharam nada Mas quando Pedro Lançou a rede A Bíblia diz que A rede assentou E eles começaram A puxar a rede Eles que tiveram Que puxar a rede Eles tiveram Que tirar Do invisível Para o visível Lá embaixo Ele está puxando Está puxando do invisível Para o visível Obrigado Pai é meu Obrigado Pai é meu Obrigado Pai é meu Obrigado Pai é meu Vai chegar uma hora Que as águas Em minha casa Serviremos ao Senhor Declara As portas Vão se abrir Eu vou pagar Contas De maneira Sobrenatural Obrigado Por um avalanche De milagres Meu Deus Eu tenho visto milagres Após milagres Na minha igreja Então entenda isso Salvação Cura Libertação Provisão Redenção Paz Tudo pelo nome Em vez de pensar como Vai pagar Como vai resolver Pensa Como o nome já fez aquilo Amém Uau Sua vida vai ser assim Oh meu Deus Meu pessoal De que você está rindo É porque eu estou em outra Esses dias Eu passei no centro De São Paulo E numa parada de onze Tinha um negão mesmo Assim E eu achei muito massa Porque ele estava lá E quando eu olhei Para ele O Espírito Santo Disse Olha o que está acontecendo ali Ele está dançando No meio de pessoas Tudo calado Esperando um ônibus E o negão Sabe por que? Porque ele estava ouvindo Outra coisa Se você estiver ouvindo Os céus Os céus É festa toda hora Meu irmão No céu tem louvor O tempo todo No céu tem adoração No céu tem anjos cantando Santo 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 Poderoso Majestoso Se você estiver ouvindo Os céus Você vai dançar No meio desse problema Que benção não Ninguém disse que ele era doido Mas quando olhava aqui Viu o fone Entendia Ele está ouvindo outra coisa Uau Você está dançando Ou você está chorando Você está rindo Eu já fui curado de dengue rindo Já botei pedras para as foras Rindo Os rins É impressionante Que a palavra funciona Se nós não adotarmos Os métodos da palavra Nós não vamos ter Os resultados dela O que foi que Paulo e Silas Feiram no meio da prisão? Hã? Eles cantaram Ó, Jová Por que está acontecendo? Talvez Tu tenha um plano Na minha vida Chora Silas Chora E Silas Eu estou Chora Ou eles cantaram Estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem principados Nem coisas do presente Nem do porvir Poderão me separar Do teu amor Sem ver nada Sem ver nada Um grita pro outro Nem coisas do presente Nem do porvir Poderão nos separar Desse amor Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Eu estou bem certo E Deus entrou naquela cadeia E a porta se abriu E não foi só a porta dele Todos os outros tiveram Porta aberta Presta atenção O que vai acontecer com você Vai abrir porta Para a maioria das pessoas Que tal quando você ouvir Rapaz É muita É grande O número de mortos Abre a boca e diz É quão grande É o meu Deus Como é que nós queremos Que Deus entre na nossa situação Se não praticarmos O que está na palavra Levantar a mão santas Cantar em outras línguas Dançar num pé só E dizer A alegria do Senhor É a minha força Eu vivo pela fé E não pela vista Vai mudar Esse quadro vai mudar Essa situação vai mudar Porque Deus não é homem Para quem minta, meu irmão Muda Muda Jogar o Daniel na cova Ele ajeita a juba do leão E diz Deixa eu dormir O rei no palácio Não dorme Numa cama Com gente abanando Virando para um lado E para o outro E Daniel dormindo E assim com a gente Daniel Porventura O teu Deus Estou aqui rei Fica tranquilo Deus enviou Seu anjo particular Fechou a boca do leão Imagina O anjo Chegou O leão deve ter visto ele E o anjo disse Não toca Porque se tocar Morre Mas eu vou pregar Para vocês Hoje à noite Aos leões Amém Aí o anjo disse Aleluia Ele disse Deixa o Daniel Deitar aí e dormir Daniel deitou E os leões Aí o anjo disse Presta atenção Os leões Ele disse Semente 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 Não se come Se vocês plantarem Daniel Haverá uma colheta Grandiosa Para vocês Os leões Arrodearam Daniel e disse Ninguém toca E os leões Começaram a guardar Daniel Assim que Daniel Cai da cova Lá vem a provisão Diz que foram Todos os que armaram Contra ele Os filhos Tudo gordinho Descendo Aleluia 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 Diga para o seu vizinho O semento não se come Aleluia 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 Estão caindo Caindo para você Que você nem imagina Então o que é que você tem que fazer Se você quiser que Deus entre na sua situação E abra todas as portas Como abriu para Paulo Faça o que Paulo fez Tinha Tinha teclado lá Tinha bateria Tinha guitarra Tinha um ministro de louvor Olá Paulo Em nome de Jesus Eles começaram Eles começaram Você tem que aprender Você tem que aprender Que maravilha Tem uma ungida Dessa E uns ungidos Dessa Tocando e cantando Para você aqui Aqui é um posto de gasolina Onde você se abastece A maioria do seu tempo Você passa fora Você tem que vir aqui Com essa expectativa Vou me encher Porque lá vai ser consumido No seu trabalho Na sua rua Na sua casa Você não pode sair daqui vazio Ninguém vai no posto de gasolina E sai vazio Só quem não tem condição De abastecer Mas no reino de Deus Já que tudo está pago Se abasteça Você entende o que eu estou falando? Se abasteça Aqui é um ensaio Porque a realidade Começa Quando você entende Quem é você E lá fora Já você não vai ter Uma bênção dessa Cantando no seu ouvido Mas você pode deixar O que ela canta Entrar em você Para que na hora Que a pressão venha Com grande É o meu Deus Contarei Com grande É o meu Deus É a coisa Pegando em casa E você Os outros Vão me ver Com grande É o meu Deus É o marido Resmungando E xingando você Meu Deus É abrindo o aplicativo E vendo o zero E dizendo Com grande É o meu Deus E daqui a pouco O zero muda Entra o um Entra o dois Na frente Entra o três E o quatro muda Porque Deus é o mesmo Antes, durante Depois dos três Entrar Mas o que você faz Antes dele entrar É a diferença Vocês estão comigo? Pegue a palavra E cante ela No meio da sua sala Ele ouve Independente da circunstância Quando eu precisei De móveis Para a minha casa Eu disse Onde é que tem na Bíblia Móveis para mim? Deus disse Salmo 112 Verso 3 Abri a Bíblia Ele disse Casa cheia de bens Eu digo Glória Aqui vai ter um sofá Aqui vai ter um home Aqui vai ter uma TV Está tudo lá Depois que eu dei O meu oitavo carro Eu disse Deus, estou precisando De um carro Onde é que tem? Ele disse Salmo 68, 17 Abri lá Eu disse Ok Os carros de Deus São milhares de milhares E o meu está no meio dele Venha Então quando eu vou na garagem Eu passo de lado E antes de eu estar no elevador Eu faço Você não entendeu, né? Haja como que já é seu Se comporta como que já é seu Porque quem prometeu Quem prometeu Vai cumprir Diga para o seu vizinho Quem prometeu a você vai cumprir Levanta suas mãos e adore a Deus Agora pelo milagre que você precisa Adore a Deus Vamos Deixe a voz sair Deixe seu louvor sair Mão grande é o meu Deus Declare Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Declare Declare sobre suas circunstâncias Vamos louver ao Senhor Quão grande é o meu Deus Pode louvar Seja curado em nome de Jesus Você que está assistindo aí no Youtube Seja curado Você que está em casa agora Seja curado Porque a unção de cura Porque a unção de cura está caindo agora Nesse lugar Milagres, milagres Vamos lá Quão grande é o meu Deus Agora ele Canta Quão grande é o meu Deus Celebre, celebre seu milagre Com visão de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E a unção de cura está caindo agora 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 Oh, grande, meu Deus Oh, grande, oh, grande, meu Deus Oh, grande, meu Deus Oh, grande, meu Deus Oh, grande, oh, grande, meu Deus Oh, grande, meu Deus Declare isso, vamos Oh, grande, meu Deus Sobre todo nome Sobre todo nome Oh, grande, meu Deus Oh, grande, meu Deus Oh, grande, meu Deus Flua, 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 vamos Deu seu prato de vitória hoje Deu seu prato de vitória hoje Grande, grande, meu Deus Grande, grande, meu Deus Recebe, 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 recebe Em nome de Jesus, recebe Oh, grande, meu Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto